Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz onde os senhores já estão acostumados a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração e como é bom nós ouvirmos a voz de Deus e recebermos aquilo que nos cura, aquilo que nos levanta, aquilo que nos transforma, não é verdade? como é bom nós ouvirmos a voz de Deus e eu quero juntamente com você orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso o Senhor é aquele que tem nos guardado, nos protegido, nos preservado com a mão poderosa dEle você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem dois, três motivos? Então agradeça, faça isso agora ah pastor, estou passando por muita luta, não tenho motivo? Claro que tem, você está vivo, você está vendo, você está me ouvindo seus órgãos estão funcionando, você está vivo, então isso já é uma grande motivação para você estar de pé só quem passa por um processo de enfermidade muito doloroso sabe valorizar as pequenas coisas que existem na vida os pequenos avanços, os pequenos detalhes da vida então agradeça, seja grato, porque a própria Bíblia nos ensina a dizer e a fazer e a viver em tudo da graça a Bíblia me ensina a ser grato em tudo então vamos agradecer, Pai obrigado por esse dia pelo ar que respiramos pelo fôlego pela vida pelo amor pela bondade pela graça e a misericórdia obrigado porque estamos de pé obrigado porque a tua mão foi conosco até aqui agora fala com essa pessoa que parou para ver esse vídeo que a tua palavra entre no coração dela como uma flecha e alcance o seu propósito abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal, ofertantes tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra fica conosco aqui em nome de Jesus amém e amém glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez, mãe de paz para receber algo do céu e você que ama a palavra do Senhor já chega dando like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã meio-dia às 18 horas sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração beleza? a palavra que está no meu coração por esse dia está no livro do profeta Jeremias capítulo 25 vamos ler o verso 8 que diz algo interessante assim diz o Senhor dos Exércitos visto que não escutais-se as minhas palavras eis que mandarei buscar todas as tribos do norte diz o Senhor como também a Nabucodonosor rei da Babilônia meu servo e os trarei contra esta terra contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio de ruínas perpétua farei cessar entre eles a voz de foguedo e de alegria e a voz do noivo e a voz da noiva e o som dos móis e a luz do candeeiro toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos acontecerá porém que quando se cumprir os setenta anos castiguirei a iniquidade da Babilônia e dessa nação diz o Senhor como também da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas segura aqui olha que interessante aqui primeiro quem está profetizando aqui é Jeremias Jeremias é um grande profeta da Bíblia um profeta que vai sofrer muito por só falar a verdade então ao contrário do que muita gente pensa o ministério profético é um ministério que é muito confrontante onde a maioria desses homens passaram por tempos difíceis os tempos não foram fáceis os tempos para os profetas foram tempos de dificuldade foram tempos de perseguição foram tempos de lutas foram tempos de adversidades o tempo que os profetas se levantavam para profetizar eram tempos extremamente difíceis é só você ver o final por exemplo de Jeremias de Isaías se me falem a memória Isaías foi cerrada ao medo cerrada ao medo foi cerrada ao meio foi cortado de cima a baixo João Batista perdeu a cabeça você vê os discípulos de Jesus um morreu sem cabeça também morreu a fio de espada Tiago morreu espada o outro foi crucificado de cabeça para baixo Pedro e tantos outros que passaram por processos dolorosos porque decidiram ser profetas Jeremias era um profeta um homem que profetizava o que Deus mandava independente se iria agradar reis os homens ou não e agora a profecia de Jeremias não é uma profecia que o povo de Jai é o que eu ouvi primeiro que Jeremias está profetizando o castigo de Deus eu coloco entre aspas a palavra castigo porque todo processo de sofrimento que Deus permite Deus não permite simplesmente para que gere dor e sofrimento porque a dor para Deus é pedagógica Deus permite o sofrimento para que dentro dele nós venhamos aprender nós venhamos ter experiências nós venhamos ter atitudes diferentes então a dor ensina muita coisa para a gente e você vê Deus tomando o profeta dizendo olha eu vou levantar a Babilônia a Babilônia vai prender vocês vocês vão ficar cativos na Babilônia durante 70 anos era o próprio Deus permitindo o mal para que Jael pudesse se voltar para o caminho dele às vezes nós entramos em caminhos errados como Jael às vezes a gente faz aquilo que é errado e o próprio Deus tem que permitir certas coisas acontecerem para que a gente receba um chacoalhar de Jeová a gente seja despertado para as coisas espirituais às vezes o próprio Deus permite a porta fechar a casa quebrar problema com o filho problema com o pai problema com a mãe para que dentro desses processos para que dentro dessas guerras a gente venha crescer venha evoluir venha ter experiências únicas poderosas com ele para gerar maturidade espiritual então Deus não permite o cativeiro babilônico para que Jael simplesmente suma do mapa e venha morrer mas Deus permite as consequências para que haja aprendizagem né Deus foi dando corda para o povo foi disciplinando o povo foi usando o profeta vieram várias profecias de despertamento mas o povo não acordou como o povo não despertou Deus permitiu que o mal acontecesse para que houvesse um despertamento verdadeiro para que houvesse verdadeiramente um arrependimento uma libertação sobre a vida desse povo então às vezes Deus faz isso às vezes Deus permite certas coisas acontecerem para que haja mudança às vezes Deus pode estar permitindo problemas acontecerem na sua vida para que haja mudança dentro do teu interior pai obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu amor obrigado pela tua bondade obrigado pela tua graça obrigado pela tua misericórdia obrigado porque o Senhor é um Deus bom obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós obrigado pela oportunidade que nós temos de estar de pé obrigado obrigado Senhor pela tua bondade agora abençoa essa pessoa dá um dia extraordinário que essa palavra continue se cumprindo sobre a vida dela durante todo o resto do seu dia em nome de Jesus amém glória a Deus recebeu essa palavra esse chacoalhar de Jesus aí na sua vida que bom que você ficou comigo aqui até o final se você acha que a palavra foi edificante compartilha ela com alguém que você ama se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo está escrito seja membro clica nele e você pode se tornar um intercessor do meu ministério se você quiser deixar uma oferta para o meu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar ofertando e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com amor faça isso porque você entende que é importante a pregação da palavra de Deus aqui na internet você acorda aqui amanhã às seis horas da manhã no manhã de paz e fica com essa palavra no teu coração às vezes é Deus que permite esses ventos sabe porta fechada luta no casamento problema com o pai problema com o filho às vezes o próprio Deus pode estar permitindo certas guerras acontecerem para que haja arrependimento dentro de você às vezes você precisa acordar se você está vivendo sempre o mesmo problema é porque talvez Deus está permitindo esse problema para mudar você tem um ditado que fala sobre isso se você tenta mudar o problema e o problema não muda você é porque na verdade os problemas se você tenta mudar o problema e os problemas não estão mudando é porque na verdade o propósito é os problemas mudarem você então se você está insistindo e está vendo que as circunstâncias não mudam é porque Deus quer usar as circunstâncias para transformar você a intenção de Deus gerar mudança dentro da sua vida se permita ser levado para o caminho do arrependimento se permita ser levado pelo caminho do despertamento espiritual e não deixa a iniquidade tomar conta do teu coração deixe abençoe até amanhã e não deixe abençoe